Ô Henrique, ontem a gente recebeu uma mensagem do presidente Sérgio Coelho, bem cedinho, né? Explicando a questão das mudanças na base do Atlético. Pois é, ele mandou essa mensagem pra vários jornalistas, né? Conselheiros também. Conselheiros, falando que o Atlético vai ter um investimento bem maior nas categorias de base. Volta das peneiras, né? O pessoal pedia muito, cadê as peneiras? E o Caixa, o Caixa muitas vezes cobrou aqui, né Caixa? Verdade. As revelações do Galo, a base do Atlético tem que revelar mais e o Atlético tá trabalhando essa nova gestão. Lógico que não é pra curto prazo, não é de um dia pro outro que as coisas acontecem, mas as voltas das peneiras, tem também, agora no Atlético vai aumentar o número de olheiros, vai ter um braço do Siga, que é o departamento de inteligência mesmo, que monitora o mercado. Tem algumas coisas aí que o Atlético tá fazendo pra tentar, num médio, longo prazo, ter reflexo na base, né? Isso. E construir isso de uma forma até carinhosa, eu digo, porque não pode ser feita a peneira de qualquer jeito. O menino já vai meio nervoso, né? Ele fala, nossa, vou fazer um teste no galo. Joga uma bola lá no campo de terra pro menino 15 minutos, né? Eu lembro, antigamente até o time chamava Cavaleiro Negro, muitos jogadores do Atlético faziam um teste lá. Tinha a Copa Cavaleiro Negro, inclusive. E tal, e aí de repente você perde aí um grande jogador porque não teve a paciência, não teve o olhar. E tem que ter um olhar extremamente técnico também pra coisa, né? É, tá? Fulano vai ficar porque fulano é parente de ciclano, primo de não sei o quê, que não sei o quê. Não, eu acho que tem que ser assim. Tem bola, vamos dar chance, apostar, apoiar o menino. O Bernard sai lá da escolinha do índio, né? Tem o índio também que formava. O Bernard no barril, né? O Bernard. Isso tem que ser olhado com carinho. A gente tem que dar oportunidade de mostrar o futebol do menino jogar bola. Uma semana de teste, dez dias. E tem como fazer isso, porque se você descobre aí um grande jogador, ou jogadores de nível bom, estamos falando aqui de Neymar, de Messi, de Mbappé, mas se você descobre jogadores de qualidade que vão cair ali e, quiçá, se descobrirem aí novos rooks, né? É. Novos arates aí, seria muito bom também. O Palmeiras acabou de vender, o Mário Hendrick, que é lógico, se fala e realmente a gente vê que é um fenômeno, mas foi meio daimon, 50% do shopping, eles venderam o jogador. Então, assim, se o Galo consegue trazer alguma coisa assim, ou não precisa ser esse valor, mas trazer mais oportunidade de jogador que sai, né? Mas a gente tem, a gente sabe do carinho que eu disse do Atlético tem pela base, né? Falar da base do Atlético, falar do jogador que sobe, então, é uma loucura. Porque, ah, mas por que não cobra de fulano, já está cobrando... Assim, porque a gente também, Modéia Chapada, nós conhecemos um pouquinho de futebol, né? O Chaporã, a gente viu que não tinha bola. Ele é a terceira opção de banco lá da Ponte Preta, no Brasileiro, do ano passado. Ponte Preta fez duas substituições e ele continuou no banco, entrou depois. O próprio Alexandro, né, que pintou, o Alexandro... Ah, tem um menino na base, tem que ver, Alexandro, Alexandro. A gente, um pouquinho que a gente cobra de cidão... É o Alexandro, né? É o Alexandro, isso. É, e você vê que também vai bem ali, tinha o menino lá também, o... Guilherme Santos, o atacante. É, então assim... O Capixaba. O Capixaba, é, tá, beleza e tal, mas é... É difícil a gente tocar nesse ponto. Mas é importante descobrir novos talentos, mas sem aquele negócio, porque aparece na base, nossa, e acho que até acaba atrapalhando o próprio desempenho de jogador depois. Ô Claudão, eu tô em débito demais com... E não tem esse negócio não, viu? Ah, é muito novo ainda, tá com 19 anos, com 20, o Ronaldinho mesmo, o fenômeno. Mas também não adianta falar com o Foguetinho, o menino de 8 anos já tá pronto, né? O pessoal tá criando uma expectativa, ele tá com mais de 50 mil seguidores no Instagram. Tem que ter muito cuidado, né, Caixa, pra não queimar a fase. Demais, é, e tem que ter acompanhamento até psicológico também, gente, vem aí, ué. É, menino aparece, o Galo mesmo trouxe o neto muito novo, né, o volante, e aí acabou que você vê que não estourou no Galo, agora foi emprestado. Pra Chape. É, foi pra Chapecoense, vamos ver se agora lá com uma rodagem, mas há uma dificuldade, principalmente com esses meninos que são... Mas essa notícia é boa, parabéns aí ao Sérgio Coelho, viu? Porque cuidar da categoria de base é cuidar do futuro do Atlético. Tem que ser feito com carinho, com atenção, com gente preparada, né? E a ideia da diretoria do Atlético é mostrar mais, trazer mais informações pra base. O Erasmo Damiani vai explicar mais, que é o gerente da base, porque talvez a gente falte informação pro torcedor e até pra nós, jornalistas, né? Nós não temos como ter ali o acesso completo ao que tá sendo feito. Então, é uma ideia boa aí que o Atlético já tem, pensando, inclusive, no movimento, na mudança pra SAF. E aí E aí E aí E aí Obrigado.